O outro assunto que a gente falou no programa de ontem que repercutiu bastante foi com relação a essa questão do Bolsonaro no PL. Já já o Bruno vai trazer as informações de Brasília atualizando como é que foi essa filiação, como é que foi esse ato, já que o Bruno esteve lá de corpo presente. O evento iniciou por volta das 10h50 da manhã e aquela apuração que nós havíamos adiantado aqui na edição de ontem, que o evento seria de aproximadamente 280 pessoas e foi justamente isso, um evento fechado, muito restrito aos jornalistas e a gente observou nessas imagens e nesse auditório havia uma espécie de uma antessala e logo depois somente as autoridades e os convidados do presidente Jair Bolsonaro. Eu levantei que foi realmente uma escolha do presidente e aí ao lado de fora sim havia um caminhão de som, lá tinha em torno de aproximadamente 150 pessoas, o discurso de Bolsonaro foi rapidamente entre 5 minutos e logo ele saiu também voltando ao Palácio do Planalto. Mas vamos falar sobre o evento, iniciou com a fala ali do senador Jorginho, ele que foi o responsável, chegou a citar o Salmo 128, que tudo que é edificado com sabedoria o Senhor Jesus abençoa, foi como iniciou o evento. Depois veio Valdemar da Costa Neto alavancando e citando as obras e também os serviços do governo Jair Bolsonaro, que segundo ele foi um governo que nunca se ocultou, se emitiu em lançar obras e nem mesmo em lançar, em aperfeiçoar esse novo Bolsa Família, entre outras falas. Vamos ver o que disse Valdemar da Costa Neto. Senhor presidente, temos a noção exata da nossa responsabilidade ao empunhar as bandeiras de sua obra à frente de um governo que nunca se intimidou. Este é o Brasil que também está sendo construído. Este é o Brasil que vamos, juntos, abraçar para prosperar. Presidente Bolsonaro, seja bem-vindo ao 22, seja bem-vindo ao Partido Liberal. Reforçou ainda a importância que foi o leilão 5G, o novo auxílio e logo depois também um discurso muito rápido de Bolsonaro, dizendo que estava muito feliz e que as decisões não serão tomadas somente entre ele e Valdemar da Costa Neto, mas os outros também que fazem parte dessa mesa, dessa direção serão ouvidos e essas decisões serão tomadas. Vamos ouvir. Mais um pouco para governador, para que nós possamos realmente fazer com que as pessoas, porventura, eleitas, que a renovação é natural, pode ser renovada até a presidência da República, sem problema nenhum, né? Isso faz parte da regra do jogo democrático, mas temos menos diferenças entre nós. Quem ganha com isso? É o Brasil, são 210 milhões de habitantes. E dizer a vocês, já que a imprensa está aqui também, jamais, da minha parte, qualquer proposta para controlar a mídia, muito menos a mídia social, a liberdade acima de tudo. Estão indo para o encerramento. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a Deus por este momento e dizer que cada vez mais estamos juntos, irmanados no mesmo ideal. É sempre o nosso Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Igor, a gente viu ali ao lado o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Estado de Mato Grosso, vários deputados, como também a deputada Janaína Riva, Chuchu Dalmolin, Gilberto Catani. Daqui a pouquinho eu volto com uma conversa rápida que eu tive com o Gilberto Catani sobre o apoio. Quem Bolsonaro, de fato, vai apoiar em Mato Grosso? Se José Medeiros ou Elton Fagundes? Igor. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. 18 horas e 20 minutos. Era uma filiação bastante aguardada, até porque ela foi remarcada do dia 22 para cá. E existem prós e contras, como tudo na vida tem prós e contras. Eu começo dizendo que o que é positivo nessa filiação para o presidente, porque o Bolsonaro, na condição de político, já se filiou em diversos partidos, se não me engano foram nove ao todo, e escolheu o PL porque precisa de musculatura política, não eleitoral, que ele tem eleitoral, mas musculatura política partidária. O que significa isso? Palanque nos estados, apoio no Congresso, políticos tradicionais pedindo voto, a organização de campanha que o próprio presidente não teve na eleição passada. A eleição do presidente em 2018 foi uma eleição completamente atípica e não vai se repetir no ano que vem. Isso quer dizer que, ah, o Bolsonaro está se tornando tradicional? A verdade é que ele sempre foi um político tradicional e, excepcionalmente naquela oportunidade, mudou para ser candidato a presidente e convenceu nessa qualidade. Então, vamos lá, vamos lá.